Quando a mulher, a pessoa fica muito ansiosa, ela é ansiosa com tudo. É aquele tipo de pessoa que ela sofre por antecipação. Nem aconteceu nada e ela já está sofrendo. E aí o que acontece? Ela não tem pensamentos para o desejo sexual. Ela não pensa em sexo. O foco dela é em tudo que está em volta dela, menos nisso. Por quê? Porque ela é muito ansiosa. E nós sabemos também que a pessoa vai ficando em um alto grau de ansiedade, que ela já começa a entrar numa questão de um fator chamado o quê? Depressão. Ela começa a já ficar deprimida, porque às vezes ela é muito ansiosa, ela não consegue fazer tudo o que ela gostaria, a tempo e a hora. E aí ela começa a ficar deprimida e isso vai encaminhando realmente para uma patologia maior, que é a depressão. Então, minha querida, eu sugiro para você o seguinte. Para um pouco, bota um freio aí na sua vida, calma. E vai viver outras coisas, sabe? Não dê tanto foco nessas questões que você está tão preocupada. Então, eu acho importante, olha, você sair com os amigos, sabe? Ter algum entretenimento na sua vida. Você procurar ter uma boa noite de sono, descansar. Porque isso também é importante. Então, você buscar de alguma forma, quem sabe também, até um tratamento terapêutico, procura um psicólogo aí na sua cidade. E vai trabalhar essa ansiedade, né? Porque isso te atrapalha não só na vida sexual, mas também em todas as outras questões. Tá? Então, é importante que você identifique se é isso que também está atrapalhando a sua vida. E busca uma ajuda aí. Porque o que não dá, minha querida, é você ficar com essa ansiedade louca desse jeito. E perdendo noite de sono, não tendo entretenimento na sua vida. E o seu desejo sexual, ó, lá embaixo cada vez mais. E o seu parceiro reclamando. Porque você sabe que eles reclamam mesmo. Tá bom, gente? Então, fica essa primeira dica aí para vocês. Trabalhar e observar a questão da ansiedade, ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho